Prepare-se para as novas emoções que a dramaturgia da Record TV reservou para este mês, hein? Dia 10, próxima quarta-feira, estreia a terceira temporada de Reis, com a história tisse de um líder em conflito que muda aí o futuro da nação. Pois é, Renatinha, mas já a partir de hoje, às 9 horas da noite, você vai entrar no clima dessa grande produção com o resumo da primeira e segunda temporadas da série. Tudo para você entender melhor e também para se surpreender com as reviravoltas que vêm por aí, viu? Montanhas imponentes, cortadas por desfiladeiros perigosos. Nesta região de Israel, a paisagem de perder o fôlego guarda a história de uma luta fora do comum. Em Mekmaat ocorreu uma das batalhas mais dramáticas e importantes para o povo de Israel, onde apenas dois homens conseguiram vencer a guarnição inteira dos filisteus. Há mais de 3 mil anos, o filho do rei Saul, Jônatas, vence inimigos filisteus com a ajuda de apenas um escudeiro. Então eles descem por esse desfiladeiro aqui e sobem o penhasco e atacam a guarnição que está do outro lado. Na perspectiva de Saul, não havia possibilidade nenhuma, por conta do exército ser menor e dos filisteus serem muito maiores e eles não terem arma de guerra o suficiente. Agora, Jônatas não olha para a circunstância. Jônatas vai olhar para Deus. A batalha é um dos destaques da nova temporada da série Reis. Nesse momento, vamos dizer assim, acho que é a primeira vez que Jônatas desobedece o pai. Não importa a família, o que importa é o que Deus quer. O enredo real que aconteceu há milhares de anos, a história da humanidade, a nossa história. Em Reis, tem sido possível acompanhar os desafios, as batalhas e as grandes provas de fé que marcam a formação do reino de Israel. Antes da monarquia, Israel era liderada pelos chamados juízes. De onde vocês vieram para o sacrifício mau, derrama. Mas a fé corrompida de parte do povo começa a trazer prejuízos para todos. Volte para a fila e eu te atendo já. Eu não posso esperar, acabei de ser roubado. Aqui no tabernáculo. Nesse momento, um homem renova a esperança. Que Deus se manifestou a nós. Samuel é escolhido juiz em Israel. Uma missão que honraria por toda a sua vida. A cada ano, ele viajava para levar uma mensagem de fé e orientar o povo em três locais. Gilgal, Betel e Mispah. Mas as ameaças de guerra e as comparações com nações vizinhas fazem o povo pedir um outro tipo de liderança. Um rei. Eles chegam para Samuel e dizem que queremos um rei. Por quê? Porque as outras nações têm rei. A segunda temporada de Reis mostrou a ascensão de Saúl. Saúl representa um rei que tem muita aparência e pouca consistência. Ele é grandão, ele é uma pessoa que impressiona. E as características importantes que são valores espirituais, Saúl não apresenta. Agora, na terceira temporada, A Rejeição, você vai ver como a obsessão pelo poder invadiu o coração do rei. Elas me amam, hein, Noam? Ele fala, porque eu sou o poderoso, porque eu sou a pessoa que comanda. E aí a minha personagem vira e fala assim, eu achei que era Deus. Mas você já começa a perceber que ele acaba acreditando que ele é mais do que um homem, né? E ele nunca compreende uma coisa que Samuel diz bem do início. Você foi ungido a rei para representar a Deus diante do povo. Saúl toma atitudes que vão surpreender a todos. Essa é a temporada onde a gente vai explicar isso. Um homem sobre o qual as pessoas tinham muita expectativa e começou muito bem. Como é que ele vai se transformar num homem terrível. Não é um homem que prioriza as questões espirituais. Não tinha realmente o costume de buscar a Deus, né? O pai de família, Saúl, vai entrar em conflito até com o filho que o ajudou a conquistar grandes vitórias. Jônatas vai realmente perceber o que o pai está fazendo com o poder que Deus colocou para ele. A estreia da terceira temporada de Reis, A Rejeição, acontece no dia 10 de agosto, a partir das 9 da noite. Gente, vai ser incrível. E a partir de hoje, às 9 da noite, você acompanha o resumo das temporadas 1 e 2 de Reis, aqui na Record TV. Não perca, logo após o Jornal da Record.